Conta o que a gente vai fazer Conhecer o que? A sua escola? É a primeira escola que você vai na vida Você tá animada? Eu também tô muito animada, Memel A escola da Melissa Como que anda? Colocando o cinto Bem bonitinha Pra gente ir conhecer o que? A escola da Melissa Sua escola, né? O que? O que? Mamãe não tá entendendo A gente conheceu a escola E aí, você gostou? Sim Você gostou? Sim Fala Eu gostei, né? É Muito Muito Voltei muito? Sim Que bom Você quer voltar lá logo? Sim Que bom, Memel Então logo, logo a gente volta lá, tá bom? Eu tô animada Tô muito animada Você animada? Eu tô animada E você? Eu tô animada Você tá muito animada? Sim Eu também Tá bem maquiada, hein? Pra onde você vai? Eu vou cá Pra escola? Você quer ir pra escola? Sim Você tá ansiosa? Sim 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 Sem homens ferro? Vai lá, vai lá, por favor Rapidão, rapidão Aêêêêê! Obrigada Obrigada Aqui Tchintim A gente faz Tchintim de sushi? Que? Tchintim de sushi Tchintim de sushi Tchintim de sushi Você pôs a mochila? Você tá pronta? Sim. Bom dia. O nosso amigo, que vão ficar o ano todo com a gente. Esse aqui é o Leo, essa aqui é a Aline. Oi turma, oi turma, oi turma, oi turma, oi turma, oi turma. Você tá saindo da escola? Você gostou? É a sua escola, essa? É? Você gostou muito? Gostou? Gostou. Ai que bom, gostou muito. Olha pra mim, olha pra mim. A tia é legal? Ela é legal? Ai que linda, ai que linda, eu tô muito orgulhosa de você. Eu tô muito orgulhosa. Foi divertido? Você gostou? Sim. Você mexeu com o que? Tinta, tinta, tinta. Com tinta. Eu tô muito orgulhosa Dessa minha menina que foi para a escola. Você desenhou? Sim. Você comeu? Sim. Comeu? Escovou os dentes? Sim. Escovou os dentes? Sim. Você fez tudo que a tia pediu? Sim. E fez amigos? Sim. Que legal? Que divertido? Eu tô muito feliz. Saindo aqui. Meu Deus, saindo feliz. Ai, que delícia. Hoje, a nossa atividade é sobre a primeira letrinha do nome. Eu quero saber quem já reconhece a letrinha do nome. Quem aqui tem um nome que começa com a letra M? Eu não. Quem é? Muito bem, Melissa. E a mão. E a pé. E a porta. E a porta. Eu vi. E a mãe. Me chamou e fez assim pra mim É o fim, a lua é colorida Enrolada com a pipa de sentir De repente me olhou, é o fim Me chamou e fez assim pra mim É o fim, a lua é colorida É o fim, a lua é colorida E você não me chama de ser Aleluia! E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Aleluia! E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Oh, vovó! Onde você está aí? Marica! Maravilha! Ah, vovó! Que mocinha linda! Boa aula! Beijo pra mamãe, até mais tarde Até mais tarde Minha princesa Que tem muitas frutas Qual a cesta que tem muito? É! E qual a cesta que tem poucas? É! Eu vou tirar e vou colocar aqui Isso, isso Como ficou essa cesta agora? Maravilha! E essa cesta? Cheia! Essa cesta está? Maravilha! E essa? Cheia! Muito bem! Agora nós vamos colocar tudo nessa cestinha Como ficou a cesta vermelha? Maravilha! E a cesta azul? Muito bem! Muito bem! Vocês estão de parabéns! Feliz que vem de mim, tá? Bom dia, tudo! Bom dia! Hoje, quais são os bichinhos que vivem no fundo do mal? O que mais? Bem de mim! Qual o seu bichinho? Sim! Bichinho! 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 Bom dia, tudo! Hoje chegou um grande dia Te levaram com foca pra casa Mas calma aí, não é com foca É este daqui do Marcona 1 E para o final 2 Olha só! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau!